Hoje é dia de novidades, dia de compartilhar com vocês todos os perfumes novos que chegaram por aqui. Fica comigo porque tem muitas delícias pra mostrar. Oi gente, tudo bem? Mais um dia de novidades aqui nesse canal. Sempre fico animada pra contar tudo que chega de novo por aqui. Eu sei que vocês amam assistir e eu amo compartilhar com vocês. Espero muito que vocês gostem. Tem um perfume lindo da Al Boticário que chegou por aqui. Outros perfumes nacionais, fragrâncias que me deixaram apaixonada. E se você ama perfumes e gosta de ficar por dentro das novidades, eu te convido a se inscrever no canal, no botão inscrever-se aqui embaixo. Ativar o sininho, deixar o seu joinha. Assim o YouTube sempre te avisa de todos os vídeos novos do canal. E eu vou começar por uma marca que eu amo, que é o Boticário. Eu sei que vocês amam também. E por um press kit que chegou aqui, gente. Quando esse press kit chegou da marca, eu não acreditei. Eu fiquei muito emocionada. Eu fiquei sem acreditar. E eu estou falando do press kit do Lode Lili, da Al Boticário. E, gente, receber esse press kit aqui da marca na minha casa me encheu de emoção. E eu sempre falo aqui com vocês. Vou até fazer uma pausa para poder agradecer. Porque sem o carinho e o apoio de vocês, isso nunca seria possível. Então, é uma realização minha e de vocês também. Porque eu sou muito grata. Então, meu coração se enche de gratidão. A cada carinho, a cada reconhecimento do meu trabalho. Então, muito obrigada mesmo pelo apoio. E esse press kit está muito lindo. O Lode Lili não é novidade para vocês. É um perfume que eu já conheço. Já tenho aqui na minha coleção. Fiquei muito feliz de ter chegado mais um. Já até abri. Porque é uma embalagem irresistível. Vou mostrar para vocês o frasco. Para quem ainda não conhece. Se você ainda não conhece, tem resenha completinha aqui no canal. Falando tudo sobre ele. É um perfume muito lindo. Super elegante. O frasco é bem chique. E o press kit, gente, está muito lindo. Ele veio com essa sensação aveludada. Tem uma caminha aqui para o perfume. Ele veio na caixa, tá? Mas eu não me aguentei. Já tirei foto. Mostrei para vocês lá no Instagram. E já tirei aqui. Porque é um backup que vai ficar na minha coleção. E é um perfume que eu uso bastante. Que eu gosto. Que me encantou. Veio também essa flor, ó. Esse lírio. Dentro desse vidro. Ai, muito lindo. É algo que eu vou guardar com todo carinho do mundo. E eu fiquei muito feliz, de verdade. E como eu disse, tem a resenha completinha do L'O de Lille aqui no canal. É um perfume que ele me traz alegria, leveza. É moderno. É chique. E carrega o DNA. Carrega o lírio. Tradicional da linha Lille. A gente consegue sentir que lembra o Lille Eau de Parfum. Só que aqui com muito mais leveza. Com muito mais versatilidade. Tem um explicativo aqui da fragrância. E aqui diz que o L'O de Lille é o primeiro desodorante colônia da marca Lille. Perfeito para ser usado em todos os momentos. E o produto se inspirou em mulheres como você. Que conseguem ao mesmo tempo ser leves, fortes e contemporâneas. E traduz essa mensagem em sua fragrância. Da família olfativa floral, L'O de Lille conta com frescor e leveza perfeitos para o dia a dia. Exatamente. Toda essa versatilidade. Mas também a essência do clássico Lille. Com a sua assinatura sofisticada e marcante. Que conta com a presença do lírio. Eu fiquei muito feliz, além do mais, que é um perfume que eu sou apaixonada. E é tudo que a marca explicou. É exatamente isso. Ele é versátil. Ele é leve. Ele é perfeito para o dia a dia. Mas sem perder o DNA do Lille tradicional. E a elegância. Só que aqui ele tem uma abertura muito mais fresca. Muito mais frutada. Por conta da nota de mandarina. Da nota de pera que ele tem na saída. Diferente do Lille O de Parfum. Ele tem essa saída mais leve, mais fresca. E ele não chega a ser tão opulento. Tão pesado, digamos assim. Em relação ao O de Parfum. Que é um perfume denso, cremoso. Esse aqui não. Ele já tem essa leveza, um romantismo maravilhoso. Todos os detalhes vocês vão encontrar na resenha que eu fiz no canal. E eu fiquei muito apaixonada. E fiquem de olho. Porque a gente sempre consegue comprar os perfumes da linha Lille. Os perfumes da O Boticário na promoção. Eu sempre indico para vocês na descrição do vídeo. A loja da Ligia. Que é a minha consultora. E ela tem sempre preços incríveis. Então vale muito a pena. E eu sempre gosto de trazer para vocês aqui. Dicas para vocês economizarem. Dicas para comprar aí no precinho. E claro, né gente. Eu não poderia deixar de agradecer o carinho da O Boticário. É uma marca que eu amo. Uma marca que eu falo muito aqui no canal. Vocês sabem do meu carinho. Do quanto eu admiro a marca. Do quanto eu fico feliz de trazer as novidades para vocês. E ter esse reconhecimento é algo inexplicável. É só gratidão mesmo no meu coração. Adeus a todos vocês. E as marcas que com todo carinho enviam as novidades. Para a gente poder trazer aqui para vocês. Então assim, muito feliz e muito grata. E mais uma novidade que chegou por aqui. É de uma marca que eu não conhecia. Fiquei muito curiosa. Confesso que eu queria conhecer aqui em vídeo com vocês. Mas eu não aguentei a curiosidade. A embalagem, a caixa me chamou bastante atenção. E eu estou falando desse perfume aqui. Que é o Clube 420 Gold. Um perfume na concentração eau de parfum. Dessa marca Lin Yong. Your Fragrance Designer. É um perfume de 100ml. Gente, eu estou tentando falar. Vocês sabem, né? Mas eu vou deixar aqui bem pertinho. Deixar passando para vocês o nome. E quando eu vi essa embalagem. Eu quis muito conhecer. Pelo que eu vi, é uma marca importada. Eu não conhecia. Eu dei uma pesquisada. Encontrei na Época Cosméticos. Que é um site super confiável. Do grupo Magazine Luiza. Que eu sempre compro os meus perfumes importados. Tem também na Shopee. Tem em diversos sites. Estou mencionando aqui com vocês a época. Porque eu confio bastante. A Shopee também. Você conferindo lá o vendedor. Então, é um perfume que a gente já consegue encontrar com uma certa facilidade. E ele tem um precinho super bacana. E aproveitando. Que eu já estou falando aqui com vocês. De precinho. De comprar. De economizar. Que vocês sabem que eu amo trazer essas dicas aqui para vocês. Eu quero falar sobre uma dica de economia em dobro. E é sobre o Cuponomia. O Cuponomia é um site onde nós vamos encontrar mais de 2 mil lojas cadastradas. Todas essas lojas que nós já compramos. Amamos. Como eu mencionei com vocês. Época Cosméticos. Shopee. Americanas. Amazon. Tudo a gente encontra lá no Cuponomia. E no Cuponomia temos milhares de cupons de descontos para economizar ainda mais. E as lojas disponibilizam também cashback. Ou seja. Você compra e recebe parte do seu dinheiro de volta. Exatamente isso. É a economia que vira dinheiro de volta para você. Cadastrando no Cuponomia no link que está aqui embaixo no box de informações. Você já ganha 5 reais direto na sua conta do Cuponomia. E quando você completa 20 reais na sua conta do Cuponomia. Você consegue solicitar o resgate direto para sua conta bancária. É isso mesmo. É a economia que vira dinheiro de verdade no seu bolso. Então é uma economia maravilhosa. Uma oportunidade incrível para fazer as compras, economizar e receber dinheiro de volta. Então aproveite e se cadastra no Cuponomia no link que está aqui embaixo no box de informações. Economize bastante e receba aí dinheiro de volta. E como eu estava dizendo. Eu fiquei super curiosa para sentir esse perfume. Pesquisei. Encontrei na época no Shopping e em outros sites. Então vale muito a pena. E gente. Olha que linda essa apresentação. É uma apresentação bem chique. Dentro tem a caixa de proteção. Vem escrito Lin Yong. Muito bacana. E quando eu vi o frasco. Eu já percebi uma referência. Vou mostrar aqui para vocês. Esse frasco lindíssimo dourado. E quando eu bati o olho nesse frasco. Falei. Nossa. Me lembrou. O frasco do Chantil Vip de Carolina Herrera. E é exatamente o perfume. Que esse perfume aqui lembra. E eu acredito que essa marca importada. Ela faça os perfumes com referência nesses importados. Famosos de grande sucesso. Como eu disse para vocês. Eu encontrei na época. E estava por um preço super legal. Para um perfume que tem a concentração de um eau de parfum. 100 ml. E por cento e pouco. Ele estava acho que por cento e dois reais mais ou menos. Eu acho que vale muito a pena. Vou sentir aqui junto com vocês. A tampa é assim ó. Encaixa assim. Tem um encaixe bem legal. Só não dá para segurar pela tampa. Que não é tão firme assim. Mas é um frasco lindíssimo gente. Além de tudo. É um eau de enfeite ó. O borrifador é de metal. Vou conhecer aqui com vocês. O borrifador é muito bom. E ele lembra muito o 212Vip. Que é um perfume que eu acho que carrega elegância. Sensualidade. É uma fragrância muito gostosa de ser sentida. Ele tem uma abertura maravilhosa. Que na minha percepção. É o principal destaque. A gente consegue sentir esse perfume. E uma evolução mais linear. Desde a saída. E é a mistura maravilhosa. Da nota de maracujá. E nota de rum. Vocês sabem que eu acho super interessante. Os perfumes que tem. Notas de bebidas alcoólicas. Na construção. E é exatamente o que acontece com esse daqui. E é muito maravilhoso. É como se a gente estivesse sentindo. Um drink. De maracujá. Rum. E baunilha na base. Ele é cremoso. Ele é adocicado. Mas é que ele é adocicado na medida. Um perfume que ao mesmo tempo. Que ele é elegante. Ele tem uma sensualidade. Dá para ser usado durante o dia. À noite. Eu acho que ele combina muito. Com uma situação noturna. Como um jantar. Por exemplo. Um encontro. Um jantar elegante. Dá para ser usado durante o dia. Mas eu sempre me imagino arrumada. Usando esse perfume. Tem uma similaridade. Bem bacana. Com o Chuan Chuan Vip. Então Ju. Gostei muito do Chuan Chuan Vip. Mas eu quero um perfume. De uma volumetria maior. De 100 ml. Na concentração. Ou de parfum. Que tem um precinho. Bem camarada. Para eu me jogar. Esse aqui é uma excelente opção. Gostei demais. É uma marca. Que a primeiro momento. O primeiro perfume. Que eu conheci. Já me conquistou. Quero conhecer mais. E está super aprovado. Ainda não testei. Quanto a fixação. E projeção. Não posso falar para vocês. A respeito do desempenho ainda. Mas a medida que eu for usando. Eu vou trazendo os feedbacks. Aqui para vocês. Eu experimentei ele. E ele fixou até bem. Na minha pele. Mesmo experimentando. Então eu já tenho aí. Uma expectativa bem bacana. Quanto a fixação. E fica a dica. De um perfume bem gostoso. Um perfume que tem. Uma sensação natural. Não é um perfume sintético. Um perfume que a gente sente. Fala. Não. Não tem qualidade. Não. Muito pelo contrário. Tem uma qualidade bem legal. Tem um custo benefício. É aquele tipo de perfume. Que ele vale até mais. Do que custa. E além de tudo. Tem uma apresentação super bonita. Eu gostei demais. De conhecer. E para você que está à procura. De um perfume nessa vibe. To and to Vip. Esse aqui é uma excelente opção. Fiquei muito feliz. De ter conhecido. Quero agradecer também. O carinho da marca. É sensacional. Ter a oportunidade. De conhecer essas novidades. De trazer aqui. De falar a respeito para vocês. Eu espero muito. Que vocês gostem. A próxima novidade. É de uma marca. Que vocês sempre falam bastante. Me recomendam. E eu estou falando da Fiorut. Chegou aqui a novidade. Que é o Majestic Paris. É um perfume de 90 ml. Na concentração de Del Colônia. E eu fiquei muito feliz. Quando essa novidade chegou. É uma marca que eu gostei bastante de conhecer. Já estou aí na curiosidade. Na querência de outros. Vou mostrar para vocês. O frasco. A caixa é assim. Com essa proposta. Romântica. Elegante. O frasco. Gente. É um o de enfeite. O frasco é muito bonito. E é assim. Muito lindo. Eu sei que muitas pessoas conhecem. O Majestic. O tradicional. Só que ele saiu de linha. Pelo que eu fiquei sabendo. E agora nós temos o Majestic Paris. Que é essa lindeza aqui. De verdade. Eu fiquei muito encantada. A tampa é assim. O borrifador é de metal. O borrifador também é muito bom. Vou borrifar aqui. Para poder sentir junto com vocês. Ele tem uma saída frutada. Até levemente azedinha. Bem gostosa. Tem a nota de groselha vermelha. Então para você que gosta. É uma super opção. Tem essa mistura de groselha vermelha. Bergamota. Tem a sensação do Neroli. Uma floralidade branca. E rapidamente. A gente já sente também. O atalcado. Ele é um perfume. Que ele não me remeteu. Exatamente. A nenhum perfume que eu conheça. Que seja. Nossa. Vou dizer para vocês assim. Ah. É idêntico. Parece demais. Mas ele tem uma vibe. De alguns perfumes que eu conheço. Como por exemplo. Angel Demont. Da Givenchy. La Vie est Belle de Lancome. Eu acho que por essa mistura. Adocicada. Frutada. O atalcado. No corpo ele tem uma mistura de ameixa. Magnolia. Os mantos. Flor de laranjeira. E eu sinto bastante. Essa floralidade branca. E o atalcado. A base dele é confortável. A gente sente que tem algumas madeiras. Que trazem uma sensação macia. Aveludada. Mas também não são o grande destaque. Ele tem a presença da nota do patchouli. Mas não se preocupem. Não tem aquela sensação do patchouli terroso também. Junto com o patchouli. Ele tem cedro. Âmbar. Musk. E é mais do que eu sinto. Esse conforto. Que vem do almíscar. Macio. Um leve toque adocicado. Ele é doce. Mas ele não é um perfume extremamente doce. Ele é adocicado. Mas por conta também. Da nota de âmbar. Das flores. Ele é um perfume com a floralidade. Mais em destaque. E essa sensação atalcada. Não acho. Como eu disse. Que ele seja idêntico a algum perfume que eu conheça. Mas ele faz essa vibe atalcada. Tem também uma sedução com a elegância. E que me lembrou. Essa vibe de perfumes. Angel Demond. La Vie est Belle. Essa vibe dos florais. Atalcados. Adocicados. Eu acho que se você gosta desse tipo de perfume. Você tem tudo pra curtir. O Majestic Paris. Da Fiorucci. Esse aqui eu já usei. Na minha pele. Ele grudou. Ele fixou mais de sete horas na minha pele. Grudou na roupa. Gostei bastante desse perfume. Acho que é uma proposta muito legal. Pra levar pro dia a dia. Pra ser usado à noite também. A gente consegue comprar direto no site da Fiorucci. Eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo. Eles me enviaram com todo carinho. Pra poder contar pra vocês. Tem cupom de desconto também. Pra presentear vocês. Então. Vou deixar tudo na descrição explicadinho. Pra que vocês possam ir até o site. Conhecer as fragrâncias. E fazer as comprinhas com descontão. Então vale muito a pena. E eu gostei demais de conhecer essa lindeza. E Fiorucci. Vocês me deixaram aí na querência. Já quero conhecer outros perfumes. Porque esse aqui é encantador. E mais uma novidade lindíssima. Que chegou por aqui. De uma marca que eu já conheço. Gosto bastante. Inclusive. Quem me apresentou foi a minha irmã. E desde então. Eu me apaixonei pelos perfumes. É uma marca que faz os perfumes com qualidade. Que lembram também os perfumes importados. Mundialmente famosos. E eu tô falando da Longcom. E chegou esse perfume lindo por aqui. E eu sempre falo com vocês. Os perfumes da Longcom. Eles também já vêm praticamente embalados pra presente. Porque as apresentações são lindíssimas. E esse perfume aqui. É o The Girl's Rose. É um perfume na concentração eau de parfum. De 100ml. Maravilhoso. Vou deixar bem de pertinho. Pra vocês verem os detalhes. E ele abre assim. Tem essa fitinha aqui do lado. Pra puxar. E ele abre dessa forma. Deixa eu segurar aqui a lateral. Pra mostrar certinho pra vocês. Sério. Você dá esse perfume de presente pra alguém. Já é uma embalagem pra presente. É muito lindo. Ele vem nessa caminha. Parece até apresentação de perfume de nicho. É muito bonito mesmo. Muito bem feito. Tem um custo-benefício sensacional. Então assim, né. É essa parte da frente do perfume. E eu vou tirar ele aqui. Pra mostrar o frasco pra vocês. Ó. Aqui a caminha dele. E aqui o frasco. Que é muito charmoso. Um frasco muito bonito. Aqui na frente vem, né. Long Con. 100ml. Aqui embaixo vem o nome dele. Ó. Escrito The Girl's Rose. Um perfume lindíssimo. Perfeito pra você se presentear. E presentear alguém especial. Vou borrifar aqui pra sentir com vocês. E de cara. De cara. Assim que eu borrifei. Eu já falei. Qual perfume ele me lembrou. E ele lembra. O Hypnoric Poison. Da Dior. Que vocês sabem que eu tenho ele aqui na minha coleção. Gosto bastante. Inclusive. Ele tá até aqui embaixo. Na decoração. É um perfume sensual. Marcante. Que tem uma baunilha muito característica. Mas Ju. O que você sentiu de principal diferença? A baunilha. Lembra a baunilha do Hypnoric Poison? Só que aqui tá trabalhado de uma forma muito mais leve. Ju. Gostaria muito de ter algo na vibe do Hypnoric Poison. Que me lembrasse. Mas que fosse mais fresco. Que fosse mais suave. Pra usar no dia a dia. Esse aqui é um perfume pra você. Ou se você também não gosta de ter perfumes na mesma vibe. Não gosta de ter de jeito nenhum um perfume que lembre o outro. Esse aqui pode ser que não seja pra você. Porque lembra sim o Hypnoric Poison. Só que mais leve. Mais sutil. A sensação frutada também. É gostosa. A gente sente bastante na saída. Depois vai vindo a tona. Cada vez mais essa baunilha. A sensação amendoada. Só que aqui como eu disse. Com mais sutileza. Gostei bastante. Tem qualidade. É um perfume muito gostoso de ser sentido. Ainda não posso falar pra vocês quanto ao desempenho. Porque tô trazendo aqui. Ele chegou recentemente. Ele chegou recentemente. Ainda não usei. Tô trazendo em primeira mão. Vocês sabem que eu gosto de compartilhar aqui com vocês. Em primeira mão. Antes de usar. Mas vou usar bastante. Vou trazendo pra vocês os feedbacks. Nós também sempre conversamos a respeito lá no Instagram dos perfumes. Tô sempre trocando ideia com vocês. Trazendo as minhas percepções. Vocês também me contando as suas opiniões. Eu amo essa troca que a gente tem. Então é um perfume que eu gostei bastante. Não. Vou mostrar de novo. De verdade. Esse frasco merece. Aqui dentro vem um pingentinho escrito Girls. Muito bonito. Os perfumes da Lancome além de deliciosos. São perfumes bem legais pra gente presentear. Todos esses que eu trouxe aqui. São perfumes incríveis pra você dar de presente. Pelas fragrâncias muito gostosas. Pelas apresentações que são muito bonitas. Então fica a dica aí. Tanto pra presente. Quanto pra você trazer pra sua coleção. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer as novidades que chegaram por aqui. Eu amo compartilhar tudo com vocês. E eu quero saber de vocês. Se você já conhece esses perfumes. Se ainda não conhece. Se ficou na curiosidade com algum deles. Se foi aí algum pra sua lista de querências. Deixa nos comentários que eu vou amar bater esse papo com vocês. E é isso. Muito obrigada pelo carinho e pela companhia. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.